E aí, são os nossos amados. E aí, são os nossos amados. Vocês viram no episódio do novo jogo que saiu ano passado. A gente tem que jogar um pouco no meu meu... Prime, mas tá lá ruim. Jogam o jogo assim, mas esse jogo é bem complicado porque é do primeiro. Jogo chamado Furlan. Passado sequência. Se vocês estão aqui, o jogo começa com leves. Mas eu vou aumentar, já turno o meu carro. O jogo começa com 8 mil leves. Vou mostrar todos os carros. Desde a Honda Civic. Depois a Honda Civic, depois o Type-E, o Civic Type-E, o CSX, o Integra Type-NSX. O primeiro é o X7. Tem o UFC, o FD, o Mitsubishi Crisp, o evo 3, evo 4, evo 5, evo 6, evo 7, evo 8, evo 9, evo 10, temos aqui o ftu, gto, gt, pode cadastro r call ou não né? Nintendo title, Subaru A2-2B, Subaru 2004, nourencoostos, Klueno, Theza, Axios Térico X, que é o mais antigo, Cristiano 16, NR2, NRS, Ação, Suá, 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 Suá e Anu, Oceano. Eles eram só que eu gostava que era o jogo, e o mais novo aplicativo é o Anu, Oceano. Aqui no Aruna. O jogo é bem complicado, você não pode, se você, na verdade, pode jogar para os vídeos mais básicos, porque se você já jogou primeiro, como eu, o problema é que você tem que tomar muito cuidado, se você procurar qualquer coisa que você quer. Só de modo livre, pra exemplo de tudo, pelo tipo de Bow, place a loja, ou como copia, ou também os nós, como você! Imagina a sua cara na mancha casa A mancha casa Uma mancha casa, uma mancha, uma marcha, e uma pux� Você vai dar uma puxida, um pouquinho Estou tão longa, eu não sei se eu estou jogando antes, mas eu não acabava de ter que ver. Já virou pela primeira parte de frente. Eu tenho que ir pegar o lugar atrás. Porque agora está com um instigamento de outros. Que brinco! Que brinco! Que brinco! Que brinco! Que brinco! Que brinco! Eu não vou passar mais uma vez. Não vou passar mais uma vez. Mas eu estou ficando muito forte. Não, porque não está sintético. Não, mas... Nós só te batemos. Aí você perde e tem dinheiro. Agora você pode conquistar as finais, mas se você ficou a bonita e lixo, só dois... Afinal, a gente tá fazendo isso aqui, e a outra é a bonita. O cobrando do jogo, ele é bem complicado, ele é bem... É muito difícil de virar, o primeiro é mais fácil de virar. Não é mais fácil de prender. Não é mais difícil, mas a dificuldade pode ficar um jogadorzinho vasto. Ou até jogadorzinho. Neste JOB. Não é mais fácil de virar. Não é mais fácil de virar. E trabalha com o jogadorzinho, não acima de virar. Mas tem vários homens que são muito bons, dê-lhes. Quando eu fiz de возможность para você, que o jogo foi muito bom, A boa parte disso não é mais fácil. Não é mais fácil de virar. Daqui a gente, você vai se tipo dehakos, pra mim ele está descendo aqui ele já tem uma nova opção e assim, uma nova opção olha como o copo, essa dada ai olha já lá o mais do ano, isso está se bater o peso na hora pra mim ele é bem né o... né o que essa daqui é uma boa olha que ele está ali Não sei, não sei... ...e não sei... ...e não sei... ...a lhe... Eu acho que é isso que eu vou conseguir... ...não... ...é... ...e não sei... ...a noite... ...a noite de novo... ...e não sei... ...a noite... ...e não sei... ...e não sei... ...e não sei... ...moderar... ...a noite... ...me viu? Então é uma vez um jogo... ...É bem antigo... ...e não tinha atenção... ...e não tinha atenção... ...esse jogo... ...eu tico muito bom! ...e não tinha atenção... Ele me esqueceu o nome do que foi ele O nome do que foi ele É, também o nome do que foi ele O primeiro que me esqueceu O primeiro que me esqueceu Pera lá Agora é a última É Finalmente Olha ele É só botar a torre Vou dar corte aí Agora que eu Então Modo gráfico você pode colocar Maior e esse aqui você pode desativar O somzinho, mas eu vou deixar Normal Legal que mais Já Desenvolvido Um Um Comenta Feito Pra que Um 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 Vamos lá, vamos lá. Tô com medo de se bater De fazer a missão Se eu chegar com tudo destruindo Aí me manda aí um centavo Aí uns 10 reais Aí os homens dão Ah podia colocar uma nova casa Só tinha Outras marcas Podia colocar o cupen Aí um dos É uma missão Pode ficar aqui Ah tá, ela se veja Aí já se vai Essa eu iria Como você virou Olha só Ahnão Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, voltar para o seu refúgio. Vamos lá, vamos lá. o que que eu achei o chug é legal, mas só fica ajudando mais nada agora tem mais movimentado e mais complicado fazer drift entendeu? então, vamos mentir e tem movimentado tem vários caos bonitos, legais para comprar eu não tenho tantia para comprar você pode comprar dar um bobo de especial eu quero comprar um minuto e eu vou chum, você pode comprar um minuto para comprar um minuto eu vou comprar qualquer carro mas eu tenho a vontade de começar eu vou comprar um minuto e eu tenho 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 E sopra. Então, esse é o vídeo de hoje de jogando Tofu Run. Olha a casa que a gente tá aqui na casa. A gente tá na casa que tá comigo. E para todos que gostam desse vídeo, deixe seu like. Esse é o vídeo de hoje de jogando Tofu Run. E no próximo vídeo, e foi.